Por que Jesus usava parábolas? Você já se perguntou isso? Então vamos estudar um pouquinho, nesse vídeo hoje, a respeito desse assunto. Então fica conosco! Sejam bem-vindos! Você está no canal da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Lázaro Leisson e quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, aperta o sininho e dá um like aí para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais visibilidade na internet. Nós temos também uma série no livro de Marcos, que estamos no Bléz. Você quer se informar um pouquinho mais sobre o Bléz? Vai na descrição do vídeo e lá vão ter mais informações a esse respeito. Vamos ao nosso estudo? Eu comecei perguntando para você. Você já se perguntou por que Jesus ensinava em parábolas? Vamos lá para Marcos capítulo 4, verso 1 e 2, onde Jesus diz o seguinte. É interessante você observar que Jesus, o texto é claro, quando diz que Jesus ensinava as multidões por meio de parábolas. Então, como Jesus fazia parte do seu ensino público? Parte do seu ensino público era direto, diretamente, através da confrontação, através dos sermões, mas também através das parábolas. E aí nós podemos entender o que Jesus fazia, então, com as suas parábolas. O Marcos capítulo 4, verso 33 a 34, nós vemos o seguinte. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sempre e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, nós temos o início do capítulo, o final do capítulo, e nós vemos que o evangelista Marcos deixou claro que Jesus ensinava as multidões por meio de parábolas. Primeiro ponto, Jesus expunha a palavra conforme eles podiam compreender. Então, uma das funções das parábolas era Jesus levar verdades eternas e espirituais a partir de uma linguagem humana, uma linguagem perceptiva. Jesus mesmo diz, se vos falei, lá em João capítulo 3, Jesus diz a Nicodemus, se vos falei de coisas terrenas, de coisas espirituais, usando meios terrenos, se você não compreender aquilo que eu estou lhe falando, como vocês vão compreender se eu te falar por meios espirituais? Então, Jesus aqui, ele deixa claro, Marcos aqui, ele deixa claro que a parábola era uma forma de fazer as pessoas compreenderem verdades eternas e também os discípulos compreenderem ensinos eternos a partir de símbolos e de elementos da cultura daquela época. O verso 34, ele deixa uma outra coisa também, sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, por que Jesus explicava em particular aos seus discípulos? Porque esses discípulos, eles tinham que compreender a parábola a partir de sua perspectiva eterna e espiritual. E isso exigia explicação posterior. Então, nós não podemos nos deixar entender que a parábola possui uma interpretação alegórica ou algum tipo de conhecimento agnóstico superior onde você tem que ser iluminado pelo Espírito para compreender os símbolos. Não, não. É um ensino de contexto. E para entendermos as parábolas, nós sabemos que em muitos evangelhos as parábolas não são explicadas, nós sabemos que a parábola do semeador aqui em Marcos é explicada, mas as outras não são explicadas. E aí você se pergunta, como então chegar à compreensão da parábola? É óbvio, a partir dos discípulos, porque os discípulos receberam a explicação dessa parábola. E onde essa parábola pode ser explicada pelos discípulos? A partir do momento em que nós compreendemos o contexto da progressão da revelação e de que maneira os apóstolos ensinaram as verdades espirituais às igrejas, a partir das epístolas, a partir das diversas cartas, a partir da compreensão deles, da interpretação deles do Antigo Testamento, nós temos acesso a uma revelação progressiva e completa do Senhor que nos capacita a pegar esse contexto dessa revelação e compreendermos o ensino de cada parábola. E aí, por que Jesus usa parábolas? Ele também nos explica isso. Isso está lá em Marcos 4, quando nós vamos para o 10. Diz assim, Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, aos servos do Senhor é dado conhecer esses mistérios. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? E por que ele ensina por meio de parábolas a quem está de fora? Por que quem está de fora ouve apenas a parábola e não consegue compreender o que está sendo dito? O verso 12 diz, Para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. E é interessante você perceber que, aqui, dois pontos. Os mistérios a serem conhecidos, aos quais deveriam ser explicados. Mistérios, e é importante a gente entender que, quando é utilizado nas Escrituras a palavra mistério, ele não está falando de um conhecimento superior, mas ele está falando de algo a ser revelado no Novo Testamento, a partir de Cristo, e que não ficava claro no Antigo Testamento. Esse mistério revelou-se através de Cristo e através do Novo Testamento. E esses mistérios, eles são explicados aos apóstolos em lições particulares de Cristo. Por isso que nós entendemos que os apóstolos são, de fato, escolhidos por Deus para nos trazer a verdadeira doutrina, a doutrina apóstolica. Quem não conhece o contexto do reino, ou seja, quem não entregou sua vida, seu espírito, sua alma, para ser habitado pelo Espírito Santo em seu corpo, para compreender as coisas espirituais de Deus, essas pessoas são incapazes de compreender o contexto geral da mensagem, da revelação de Deus. E, dessa forma, elas se incapacitam de compreenderem as parábolas, porque elas são explicadas na Bíblia. E aí vem uma regrinha hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. E as pessoas que querem estudar a Bíblia e compreender as verdades espirituais, elas conseguem perceber as verdades por trás de cada parábola. E aí, eu quero finalizar mostrando para você a parábola mais importante. É aquela que nós podemos perceber em Marcos capítulo 4, versos 13 e 14. Diz assim, Jesus lhes perguntou, Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? E o verso 14 diz, O semeador semeia a palavra. Por que que, então, Jesus disse que se eles não compreendessem essa parábola, eles não compreenderiam as demais? Porque essa parábola, ela fala exatamente sobre o semeador da palavra. E o coração que ouve a palavra, recebe a palavra e frutifica pela palavra. Então, o homem que não ouve a palavra, recebe a palavra e frutifica pela palavra, ele é incapaz de compreender a palavra e ele é incapaz de identificar o significado espiritual por trás de cada uma das outras parábolas. Então, por que Jesus usava parábolas? Porque as parábolas são um sinal de que o homem está buscando compreender as Escrituras e o poder de Deus e, assim, compreender o contexto do reino do Senhor. Então, estude a Bíblia. Busque compreender a Bíblia em todo o seu contexto. Aprofunde-se no conhecimento dela para que, quando você identificar as parábolas, você possa compreender as verdades espirituais por trás dela. Deus te abençoe e até mais! Música 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 Amém.